Ok, olá a todos daquinhas e hoje venho-vos trazer um vídeo onde vos mostro os meus favoritos do momento. Para que é que foram estas mãos? I don't know. Primeira coisa, vocês devem estar a estranhar. O nome do canal mudou? Bem, este canal costumava ser o The Style of Life e entretanto eu e a Filipe a deixarmos de criar o canal porque o canal já era antigo, já tinha 4 anos e nós estávamos a ver que o canal estava a ser muito lento, nós não estávamos a conseguir postar vídeos e nós as vezes acabámos por desistir do The Style of Life. Eu simplesmente quis continuar isso, ela não. Estava sempre muito difícil de continuar com o canal e nós nunca postávamos vídeos e isso não nos estava a agradar, então nós resolvemos mesmo acabar. Isto já está a ficar uma intro muito grande e eu não queria que ficasse, por isso vejam o vídeo e eu tentei que o vídeo fosse a ser um bocadinho diferente, por isso eu espero que vocês gostem. Porque eu fui gravada em várias alturas, sempre que eu me lembrava de alguma coisa que eu gostava, eu tentava gravar um clipezinho ou a falar sobre ele ou a coisa, até quando são acidentes e vejam o vídeo e espero que vocês gostem. A primeira coisa que eu quero dizer que eu tenho adorado neste mês é uma bebida que é um género de um chá, chama-se qualquer coisa livre, eu vou pôr aí as imagens, por isso vocês vão ver. E eu adoro aquela bebida, mas como eu sou desastrada, muito desastrada, parti o copo e a bebida toda foi parar ao chão e eu já não tenho mais aquela bebida e nem pude ver o resto e era bastante e eu fiquei super chateada. Vocês já devem ter visto os clipes, mas acreditem, aquele foi tipo uma dor de cabeça. Pronto, basicamente vocês precisam de bananas, que bananas é tipo o principal, tem sempre que ter bananas e depois vocês podem sempre acrescentar outras coisas, como por exemplo, eu vou acrescentar framboesas e mirtilos, mas cada um tem tipo as suas opiniões e eu gosto de acrescentar estas coisas. Mas vocês também podem acrescentar, por exemplo, mas vocês também podem acrescentar, por exemplo, chocolate, manga e outras género. Vocês podem adicionar um bocadinho de água, se estão a ver que tipo, isto está a ficar muito triturado, como está o meu, acrescentam um bocado de água. E fica ótimo, também podem acrescentar leite, mas isso é opcional. Eu tenho utilizado bastante este chapéu aqui, este chapéu é da Adidas, é preto e eu sinceramente já o tenho tipo desde 2014, quando a Adidas nem sequer era famosa. Só que, pronto, olha, comprei-o e agora, eu tipo, eu queria um chapéu preto, eu precisava de um boné preto e acabei por comprar este, que agora ficou no modo e por isso, always great, não é? Ok, outro comprido que eu vos vou mostrar é esta mala aqui, esta mala é de Pull&Bear e eu tipo, simplesmente adoro-a, mas é a tipo preta, tem aqui tipo um bolso e depois é tipo, aqui com estas ceninhas, para puxar e para fechar e depois tem aqui um peixe de lado, que dá para guardar pequenas coisas, como chaves, passes, o que vocês quiserem. E, yeah, basicamente é isso. Eu, ultimamente, tenho andado muito viciada em The Magicians, ou seja, não é ultimamente, é já há um tempo atrás que eu andava viciada e depois parei e agora voltei a ver, quando eu digo agora, literalmente agora, hoje resolvei ver todos os episódios que me faltavam e ocupou-me a tarde inteira, mas pronto. Outra coisa que eu vos vou falar é sobre esta parede aqui, que eu tenho adorado, principalmente este mês, porque eu também a fiz este mês, é uma telagem sobre as minhas coisas favoritas, imagens que me esperam, um poema que eu gosto bastante, este filme aqui é um dos meus filmes favoritos, eu vi-o este mês também e é a Rapariga Dinamarquesa e fala sobre uma pessoa transgénica, um rapaz que se transforma numa rapariga, para ser mais precisa, ou sempre foi uma rapariga, basicamente. E eu, sinceramente, gostei imenso do filme e se vocês nunca viram, a Rapariga Dinamarquesa tem que ir ver, porque o filme está brutal e é quase cultura geral, no meu ponto de vista, e ensina-vos bastante sobre o que as pessoas transgénicas têm que passar, e eu não fazia a menor ideia, eu era um bocado apagada nesse aspecto e agora, principalmente com tudo o que anda a acontecer, acho que é bom vermos este tipo de filmes. E sinceramente, aconselho-vos a ver este filme, porque é brutal, e as imagens são incríveis, e tudo no filme é brutal, a sério vocês têm que ir ver, é mesmo muito bom. De música, eu tenho adorado vários artistas e várias canções e tal e tal, mas porém, o que se destacou mais foi mesmo The Beautiful Choice of One, que eu tenho aqui o vinho dele, e eu adoro as músicas dele, tipo, são... spot on, tipo, a sério, eu adoro as músicas dele, o álbum só, tipo, só a cover, tipo, do álbum é linda, e obviamente, como eu tenho aqui o meu record player, eu gosto bastante de ouvir, e eu tive mesmo de comprar o vinho dele dele, porque isto está, tipo, perfeito, e yeah. Se vocês nunca ouviram o Try Sivan, vão ouvir no Spotify ou no YouTube, e a sério, vocês não se vão aprender. E pronto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, põe um gosto, subscrevam lá em baixo, e... I don't know, veem-nos no próximo vídeo. Bye!